E aí, Deus, os bonecos de PS2. Eu pensei que ia... Mano, esse cara tá alombrando. Tem no Brasil, não? Tem, o Rio. Tem, o Downhill aí, ó. Bora no Downhill. E aí, pior que essa fase é difícil, ó. Mas, ó, basicamente, tipo, bem, bem, tipo assim, basicamente mesmo, eu vou deixar Free Skate pra eu te ensinar, beleza? Depois nós jogamos algum diferente. Eu aprendi já, mas quando eu aprendi foi quando o final do vídeo passado. Tá aprendeu? O bola é o ollie, o quadrado é flip e o três. E o triângulo é grande. Tô ligado, tô ligado. Aí, tipo, se tu botar, tipo, trás quadrado, aí tu faz um flip diferente, entendeu? Vai lá, meu flip não tá funcionando, não, doido? Que diabos, sim. Não, não gostei, não gostei. É, eu gostei de desculpa. Pera aí, deixa eu ver se o ollie tá fazendo. Ai! Tá funcionando só o triângulo. Ai, não, o bola tá funcionando, tá funcionando. Eu acabei de descobrir uma parada aqui. Descobri que eu sou muito ruim. Mano, o quadrado não tá funcionando. E o quadrado é o que eu mais uso. Eu não acho que se vira aqui. Mano, nesse modo dá pra você liberar o Wolverine. E eu, se não me engano, o Shrek também. Eu não sei se é esse que tem o Shrek, mas tem um que tem o Shrek. Que jogo que a gente tá jogando mesmo? É Tony Hawk. Tony Hawk e Price Kater 3. Nossa, o cara me matou, mano. Peguei um traumatismo ucraniano. Ucraniano. Será que um traumatismo... Será que um traumatismo ucraniano na Ucrânia chama-se trauma? Meu filho tá igual o personagem, né? Sabe uma parada que eu comprei? Nossa, tu voou muito aqui. Mano, a minha visão foi incrível disso. Sabe o que eu comprei, Icaro? Eu comprei uma pantufa. Meu Deus. Pantufa de jacaré. Meu Deus, um homem hétero. Eu comprei um arroz. Arroz? É, pra comer, né? Misturando aí. Aí eu vi a pantufa. Ah, essa foi a tua compra. Tu foi comprar arroz e voltou com a pantufa. Eu nem comprei o arroz, mas... Meu Deus. Não achei que era necessário. Olha o bonitinho ali, eu vi. Eu solto um take ali agora. Agora que eu posso pensar. Essas músicas tu acha que vai pegar copyright? Rapaz, da outra vez tu tirou. Eu acho que eu tirei. O pior é que essa música é tão boa. Vou deixar só essa, vai. Só pra me inspirar. É, mas a música... É só deixar baixo, é só deixar baixo. Tá baixinho a tua voz tava mal alto. É, não. Vai dar nada não. Vai dar nada não. Dá nada não. O YouTube nem sabe. Olha aí. Sabe não... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu viu, hein? De novo. Oh, aqui, 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 oh. Puta fuck. Ah, meu parceiro, você tá pro fora. A vez que eu fiz aqui o bagulho, eu perdi, pera aí. É o freeze, meu parceiro. É, como é que mano? Eu só quebro meu pescoço toda hora. Jogo tóxico. Ui, tá subindo um negócio. Eu nem sei como que eu fiz isso. Tu já andou de skate, Icaro? Já eu comprei skate. É verdade, né? Não, mas tu andava antes. Andava. Mas assim, muito, sabe? Naquelas... Vou contar meu passado emo. Como é? É, vou contar aqui a exclusividade. Que eu... Eu quero o pacote emo completo. Eu queria ter que ser do emo. Muito triste. Aí, mano, eu ia lá pra beira, andar de skate com meu amigo. O que eu fazia era andar de patins. Eu ando muito bem de patins agora, de skate. Aí depois a gente ia comer pizza. Eita, meu filho. O máximo que eu fazia era comprar o hot dog do cara lá, que era o Morte Lenta. O pai dele da África. Era abençoado. Eu dava o... Como é que fala? Patrocínio, né? Até o gank. O gank. Bora, André. Bora, André. Comprar um skate. Voltar a esses passados, essas águas passadas. Não. Imagina tu. Não, não, não. Quando acabar. Aí imagina tu vira um skatista o maior foda, tá ligado? Falta disso, tá ligado? Isso aqui não vai acontecer. Eu te garanto. Não, não, mas imagina. Muitas coisas que podem acontecer aí. Não, mas... Sabe uma parada que eu penso às vezes? Eu penso que as pessoas, elas têm uma habilidade oculta, tá ligado? Óbvio que elas não sabem, né? Só que, tipo, tem gente que descobre qual que é. O cara me deu um moral aqui. Um mortality. Tipo, a minha eu já sei que não é... Não é... Não dá de skate, porque eu tenho muita dificuldade. A minha também não. Não, então. Mas vai que é agora, tá ligado? Bora mudar de pista boa que essa aqui tá, pai. Vamos mudar aqui. É a hora que eu pulei, ó. É... Eu vou botar aqui Canadá e vou... Peraí. Canadá é frio. Deixa eu ver como é que tá agora. Se tiver o quadrado, meu parceiro. Uh, tá com quadrado agora. É que a gente foi e tava todo bugado. Ó, me segue aqui, me segue aqui, me segue aqui. Eu quero te mostrar os lugares secretos. Vai, vai, bora, bora, bora. Aqui, aqui, ó. Segue aqui, segue aqui, ó. Calma, calma, parceiro. Vai segurando o X, vai segurando o X. Aí, ó, tu vai apertar, tu vai soltar aqui, ó. Entendeu? Beleza, peraí. Aí tu tem que vir, ó. Tu vai segurar o X e vai segurar pra frente quando tu for pular. Porque daí tu vai pra outra pista, assim, ó. Não, não. Assim, ó. Porque se você pular normal, ele só vai voltar, entendeu? Ele vai pular assim, ó. Agora, se tu quiser passar da rampa, é só tu pular e apertar pra frente, tá ligado? Entendi, entendi. Entendeu, entendeu? Ah, dá pra ir por aqui também, ó. Peraí, deixa eu tirar essas músicas que eu tô com medo agora. Ah, é aqui, ó. É aqui que você pula, ó. Tá aqui, André. Cadê meu filho? Nossa, o menino tá lá na peida já. Calma aí que eu acho que eu vou, hein. Ih, cara, é minha chance. É minha chance, cara. É minha chance. Nossa, cuidado, cuidado. Não. Nossa, quase que tu... Calma, calma, calma. É minha chance, cara. O que é que tu quer fazer? Provar o meu valor. Calma. Ai, os dois caem na mesma hora agora. Agora me segue, agora me segue que eu quero te mostrar o lugar secreto. Tá vendo a direção que eu tô indo, ó? Tá vendo? Ó, fica olhando pra onde eu tô olhando, ó. Ó, se liga o que eu vou fazer. Eu vou segurar o X, aí eu vou soltar o X e segurar pra frente, ó. Assim, ó. Não vai, não vai. Só olha, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Entendeu? Só que é porque eu não fui. Eu não consegui, ó. Mas tu tem que ir nesse cantinho específico. É, e aí mesmo? Quase, quase, quase. Foi muito quase. Tá, tá. Entendeu onde é que é? Ó, ó, ó. Ó, consegui, consegui, ó. Agora chega aqui, chega aqui, chega aqui. Entendi, tô tentando, vou tentar. Vou ficar te esperando aqui. Nossa. Tá aí, tu já tá aí, tu já tá aí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Ah, eu tô te vendo. Vira um pouquinho pra direita. Ah, Lia. Ó, se liga pra onde que eu vou, ó. Eu vou aqui retão, ó. Tá. Retão aqui, ó. E só, ó, ó, só segura pra frente. Só segura pra frente. Só segura pra frente. É, tá aí. Agora vai ser a parte mais difícil, ó. Mano, se liga o que tu vai fazer, ó. Presta atenção. Tu vai vir, tipo, na diagonal pra direita. E tu vai pular, assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Entendeu? Depois, ó, vou explicar essa outra coisa, ó. Vai vir aqui pular, beleza. E o outro, no outro, vai pular pra frente. Entendeu? Vem pra cá. Vamos lá. Ó, vai na diagonal. Segura o X, segura o X. Segura o X. Não. Não, tu vai segurando o X e tu solta quando tiver na ponta da rampa. Calma, calma. Entendeu? Tu consegue, tu consegue. Eu acredito, eu acredito. Não. Vai daquele jeito lá, vai. Pula. Isso. Isso, isso, isso. Não, agora não. Se liga aqui, parceiro. Aprende aqui, ó. Uh, boa, boa, boa. Fica aí, fica aí, fica aí. Uh, conseguiu. Nossa, André, é só chegar ali. É só chegar ali. É, eu não. E tu vai pegar o grind mais, mais foda da tua vida. Ó, se liga, se liga, se liga. Calma, 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 calma. Ó, pum. Se ligou aqui, né? Tô só esperando, tô só esperando. Isso. Pra frente, pra frente. Isso, isso. Espera, 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 espera. Não vai... Eita, bicho, foi mesmo. Agora vai... Segura, segura, segura aí. Tem um grind aí, triângulo. Boa, boa. Nossa, mano, nossa. Mano, eu fui, mano. Mano, bicho, eu fui. Eu falei, não, não, não. E o bicho só foi, ó, doido. Mano, eu queria, sabe o quê? Eu queria as outras fases, doido. Eu acho que esse jogo tem... 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 Como é? Tem código. Eu vou já ver. Só pra gente ir na última fase, que é legal. Uh, o cara foi, fez tudo. Fiz tudo. Uh, eu caí no outro. Tu viu que tinha continuação? Se liga aqui, se liga aqui, ó. Puta que... Não, se liga, se liga, ó. Eu vou ver o máximo que eu consigo, porque é aqui, ó. Ai, meu Deus. Boa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu quero ver o Doomguy. Eu não sei se o Doomguy foi, não, mas eu acho que os outros personagens foram. Ó. Ó, porra, olha. É o cara do... Do jogo. Neversoft. Uh, hum. Tem essa aqui. O que foi? O demônio. Tem esse, o... Mano, eu quero ir com ele, doido. Tem um mendigo. Tem um polícia. O Dr. Dick, meu Deus, o Wolverine. Acho que eu vou com esse bicho aqui, ó. Nossa, mas ele é muito fraquinho, ó. Nossa, o dela aqui tudo é... Deve ser cheatado, mano. O dela é tudo upado. Vai com ela. Eu vou com ela, só pra testar. Ah, e sabe o que eu também consegui, ó? Todos os decks. Ué, era pra ter todos os decks, doido. Agora escolhe o teu aí. Vai com o Oxi-Man. 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 Take battle hand. Take break wanes. Take one of the stein. Também dá a prancha do pequeno aí, viu? Agora tem todas as ilhas, ó. Escolhe um aí. Uh! O bicho escolheu qualquer um. Mano, esse é o do meu cara pra sempre. Pequeno. Nossa, é muito fácil fazer essa coisa com ela mesmo, doido. Ah, eu acho que... Mano, eu acho que ela não cai do... Ah, ela cai sim. Mas é mais fácil. Eu só não vou jogar muito com ela, porque eu acho que não pode. Nossa, ela pula muito alto. Nossa, eu passo pela água, mano. Muito foda. Tu nem viu, doido. Eu fiz um especialzão. Eita, o bicho roubou. Foi mesmo, foi. Ficou bem aqui mesmo. Pera aí, mano. Eu vou... Oh, tu viu o especial, tu viu o especial? What the fuck, mano? Olha aí, olha aí, olha aí. What? Só mais um. Ah, foi cinco... Dez a cinco. Mano, o skatista é mais foda. O skatista não, o surfista. O skatista é todo. Tu vai com o surfista mesmo? Eu vou. O surfista não prateado. Bora nessa aqui, essa aqui, parece mais da hora. Bora. Essa aqui é um gol de james a bordo. Uéu, nesse navio. Uéu. Legal que ninguém vai... Ninguém vai entender que é uma piada muito interna. Nem eu entendo essa piada até hoje. Ai, meu Deus. Nossa, que barulho foi esse, doido? Não é? Mano, se eu não me engano, nessa fase aqui, André, você tem que, tipo, passar pelo negócio todo, sabe? Hum. Fazendo o grind. Dá a volta nele. É, eu tô nem zoando. Yeeey! Beleza! Ela roubou na kill, mano. Roubei mesmo, ó. Pior que é legal, doido, esse jogo. É legal mesmo. Então, vers... Buçamba. Versão buçamba. Mano, será que tem uns caras que andam de skate e mandam as manobras num barco mesmo desse, assim? Não duvido. Não duvido mesmo. Mano, eu não tô sabendo nenhum especial dele. Tu tá ligado que o negócio não é nem... Consegui muito ponto, né? É só fazer muita manobra e muito canto aleatório. Tá ligado. Olha o tanto do meu ali, ó. Tô vendo, 29. Bora, doido, competir, bora. Eu vou roubar o teu, não. Não pode roubar, vai. Vixi, o cara roubando. Não. Ei, bora roubar, não. Ah, meu filho. Foi muito natural, doido, esse. Ó! Ah, o meu skate é só uma tábuazinha, doido. Agora que eu vi, ó. É uma tábuazinha, doido. Uma tábuazinha. Olha, olha, olha. Duvido de entrar aqui, ó. É a tua missão, André. Tua missão aqui, ó. Entrar aqui, ó. Aqui onde, doido? Aqui, ó. Eita. Não no mar. André, aqui, 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 ó. Entra aqui, entra aqui, ó. Tô com os call bits. Olha, ó. Ó, ó. Cadê? Ó, aqui, ó. Ó. Perfeito, meu parceiro. What the fuck? Tomando só um... 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 Algum apelido pra cerveja. Um corote. Só um grolote. Um grolote. Tu é doido, né? Olha pra posse desse homem, nesse skate. Em paz. Em paz. Aí, chega tá sorrindo, ele, ó. Em paz. Bonito. Ele e o skate. O homem que não está com skate, não quer a guerra com ninguém. Ai. Meu Deus, eu caí com todo o meu corpo. Em um maremoto de tristeza. Calma. Ai, entrou que eu caí. Nossa, eu caí logo no final. Acho que eu ganhei. Quanto é que o nome do bicho é? Oli The Magic Boom? Nomes em feio. É o nome dele, mano. É o nome que ele é conhecido, mano. O Oli The Magic Boom. Ele fez a onda do cara, mano. É verdade, né? Deixar a onda do cara, doido. Deixar a onda do cara, mano. Se o cara é o Magic Boom, mano, é a onda dele, tá ligado? Não é o nome do cara, mano. Beleza. É o nome do cara. O que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri